Alguém trouxe o teu perfume Me dói a saudade que a pôs em mim Onde vivo sem hesitar A lembrança do nosso sim A urgência do teu amor Neste corpo que amaste Minha alma já não chora Se com sangraste o meu coração Tu não és mulher, não me podes ver Porque quem eu era Hoje não, não existe mais Sou outra mulher Se com sangraste o meu coração 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 Talvez certa esteja a final Nossa história de amor São as voltas do bem e do mal És prazer e és dor Tu não és mulher, não podes ver Porque quem eu era Hoje já não existe mais Se com sangraste o meu coração 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 Se com sangraste o meu coração